Aquela coisa que eu falo, desenhar bem é só 10% da carreira de sucesso. Os outros 90% aqui é que vão fazer você ter um fluxo constante de trabalhos. E qual que é a base desses 90% aqui? Cara, é contato pessoal, é conexão com cliente, conexão com pessoas. É você formar parcerias comerciais. E é aí que as coisas começam a acontecer de fato. As pessoas estão cada vez mais digitais. Veja lá, no meu Instagram é 40 mil pessoas, porque a gente está chegando em 40 mil pessoas. Então muitas vezes a gente fala para multidões e a gente acaba esquecendo muitas vezes do indivíduo, da pessoa que está ali do outro lado. Cara, vou mandar para 5 mil pessoas e-mail. Cara, você não manda para mim 5 mil pessoas. Você manda um e-mail para o João, você manda para a Maria. Para o Kleber, para a Aline, para a pessoa, para aquele cargo. Você não tem noção a diferença que isso faz na hora de prospectar. Você mostrar que você entende com quem você está falando. Faz muita diferença. Mas dá trabalho. Dá trabalho. Por isso que muita gente acaba não fazendo. Mas dá trabalho, mas faz muita diferença. De verdade. Então assim, as conexões cada vez mais, com força total. E quando você fala direcionado para a pessoa, a pessoa se sente especial, ela te dá atenção. Aí com isso ela te responde mais. Com isso é mais fácil, ela fechar um trabalho contigo. Eu, antes da pandemia, eu ia visitar. Eu tinha o hábito de ir visitar os clientes. Cara, eu pegava o avião, ia para São Paulo, passava dois dias lá visitando o cliente. Por quê? Cara, olho no olho. Conexão. Fazer muita diferença. Vai contar tudo direto. É assim que a galera faz. Vitor, como é que eu faço networking? Cara, é assim. É assim que você força. Existe o networking que acontece natural, por indicação, sim. Mas cara, você tem que dar uma forçadinha na entrada. Tem que dar uma forçadinha. Aí é assim que acontece. É assim que acontece mesmo. E de novo, por que eu estou encerrando com esse aqui? Com esse oitavo aprendizado? Porque ele tem tudo a ver com inteligência artificial. Qualquer que seja a mudança que venha no mercado, qualquer que seja a mudança que venha no mercado, se você mantiver as suas conexões, os seus parceiros, você continua forte. E se você não entrou... O cara mudou todo o mercado e você não entrou ainda. É assim que você vai entrar, do mesmo jeito. Com conexão, com parceria. E de verdade, galera. De verdade, sem medo da inteligência artificial que o negócio está chacoalhando, mas ele continua no mesmo ritmo da criatividade aí, como sempre foi. Obrigado. Obrigado. Abertura